CANTADOR Cantador desse Nordeste, afinei o meu bordão Eu agora vou fazer uma bonita louvação Ao velhinho lá de Roma, ao bondoso Papa João Ao velhinho lá de Roma, ao bondoso Papa João Vinte e três de santidade, oitenta de coração Nove mil de caridade, não sei quanto de afeição Pastor de toda a pobreza, vaqueiro dessa nação Pastor de toda a pobreza, vaqueiro dessa nação Que ama nosso senhor, e se alimenta do pão Que mata a fome de todos, até dos sem precisão Que não se assa no forno, e nem cunha-se balcão Que não se assa no forno, e nem cunha-se balcão Água, luz e alimento, de todos sem exceção Mata a sede da pobreza, atravessa a escuridão Alentar toda a tristeza, acaba com a escravidão Alentar toda a tristeza, acaba com a escravidão É a lei do mundo livre, na pureza do cristão Que não odeia e trabalha, pela humana redenção A linguagem do amor, do santo Papa João A linguagem do amor, do santo Papa João Quem escreveu no Vaticano, a sábia e grande lição Da igreja mãe e mestra, com a sua própria mão Alegrou todo o universo, no esplendor da união E alegrou todo o universo, no esplendor da união Do cristianismo puro, que se levanta do chão Como a semente do trigo, do mais puro e branco pão Urva dourada do vinho, do Cristo da comunhão Urva dourada do vinho, do Cristo da comunhão Senhor de toda bondade, Senhor de todo um perdão Que mandou chamar bem cedo, o bondoso Papa João A quem fiz e farei sempre, esta bela louvação A quem fiz e farei sempre, esta bela louvação Papa João, Papa João, Papa João do meu coração Papa João, Papa João Ei, Papa João do meu coração Papa João, Papa João Ei, Papa João, vaqueiro do sertão Papa João, Papa João Papa João, aqui é meu irmão Papa João, Papa João Papa João do meu coração Abertura